Música Aleluia, Sinta Senhor Deus, Sinta uma vez em este lugar Hoje eu te peço em um céu, em uma terra Renova-me, Senhor Jesus Já não queremos reivindicar Renova-me, Senhor Jesus Oi, meu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudados, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais resistir Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Oi, meu coração Oi, meu coração Meu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais resistir Necessita mais resistir Necessita mais resistir Necessita mais resistir Que tudo que há dentro do meu coração E o que há dentro do meu coração Que o meu coração E o que há dentro do 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 meu coração